Quando a gente fala em segurança da informação, a gente pensa, por exemplo, no momento atual do mundo que está extremamente tenso. A guerra cibernética é quase que uma realidade. O WannaCry, por exemplo, causou um baita de um estrago no ano passado. O WannaCry acabou ou vão vir coisas piores pela frente? O WannaCry foi só um aperitivo. Nós estamos detectando agora movimentos das grandes botnets que fazem os ataques em massa com vírus de sétima geração. Eles exploram sete vulnerabilidades. O WannaCry explorava uma só. E essas novas vulnerabilidades não têm solução ainda. Então, os próximos ataques devem ser muito piores e muito mais letais. Ainda explorando a vulnerabilidade dos sistemas operacionais, no caso do WannaCry foi em cima do Windows. Mas já se fala também que o próprio software livre também tem vulnerabilidade para esses botnets. Como cuidar dessa parte? O que o gestor de segurança deve fazer? A segurança da informação deve ser implementada em camadas. Você tem que ter camadas de segurança onde você tem a detecção desses movimentos estranhos na sua rede. Como fluxo exagerado de informações, IPs que não são usuais na sua rede. Tipos de acesso que não são desejados ou não são indicados para a sua rede. Então, é preciso começar a fazer a segurança na camada externa. Depois, fazer uma... Usando inteligência artificial, fazer a análise desses ataques. Porque a maioria desses novos ataques não tem assinatura. Então, é preciso que haja um sistema cognitivo por trás, analisando todas essas informações e gerando os restes dessas ameaças e disseminando para que elas possam ser contidas. Quando a gente fala em segurança da informação, o Brasil avançou nessa questão? Eu acho que avançou. Nós estamos vendo movimentos das Forças Armadas, que foi o que eu critiquei até na outra entrevista. Esse mês, por exemplo, nós vamos ter três simpósios das Forças Armadas falando sobre segurança cibernética. Então, nós estamos vendo que os órgãos de segurança pública estão se mexendo, se qualificando. É lógico que ainda está muito longe do ideal. Mas há um movimento constante em reforçar a segurança no país. A segurança cibernética passa por onde? O que é preciso fazer? A gente tem essa questão dos sistemas de energia, de água, de telecomunicações. Como impedir que o Brasil sofra um grande ataque cibernético? Olha, a primeira coisa que tem que se fazer é o aculturamento. A segunda coisa é colocarmos em prática os documentos que nós já temos escritos no Gabinete de Segurança Institucional. Nós vamos transformar em lei algumas exigências para as indústrias de infraestrutura crítica, água, gás, telefonia, telecomunicações, de modo geral, temos que reforçar suas infraestruturas de segurança, implantando as normas internacionais de segurança, tanto segurança corporativa como segurança da parte de automação, que são estratégias completamente diferentes. E, além disso, nós precisamos reforçar a segurança física. O reconhecimento facial é uma ferramenta importantíssima para o reforço da segurança física. Não adianta nada nós termos todo o aparato de segurança cibernética se nós deixamos o atacante entrar dentro da nossa casa. Então, nós já temos desenvolvido trabalho com algumas empresas de energia elétrica para fazer reconhecimento facial nas suas principais subestações e pontos críticos, evitando vandalismo e evitando ataques físicos à rede, que, além do ataque cibernético propriamente dito, a infraestrutura física precisa ser monitorada e controlada.